Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e no vídeo de hoje eu vim aqui reagir às melhores mitagens de Peaky Blinders 2 lá do canal do Ambriel, eu reagi à parte 1 e foi muito legal, eu nunca assisti a série em si porque eu tinha alguns preconceitos com ela e tal, mas pelo primeiro vídeo eu achei uma série muito maneira, bem legal e tal, a história sim ainda eu não acho tão interessante né, mas os personagens parecem ser bem legais, bem tops mesmo, e por isso eu vou estar reagindo. E caso vocês queiram que eu traga a terceira parte, ou querem me recomendar também, é só comentar aí embaixo nos comentários, e também tem outros reacties aí de mistagens de Cobra Kai e eu pretendo trazer de outras séries também, é só comentar, tá bom? E tem uma playlist de reacties de história, de jogos, de animes, cartoons, tá bom? Acredito que vocês vão gostar, e de filmes também, né, do Darth Vader, por exemplo. Então, se inscreve no canal, deixa o like, rumo a 4k, né, ofertasmonso.com, nanda10 e ganhe 10% de desconto, ou compre mangás e HQs com o meu link da Amazon aí embaixo na descrição. Vídeos 3 vezes aos dias aqui, às vezes 4 vezes, agora é pra ser fixo, né? Ele pesquisa bem os inimigos, por isso foi escolhido. Eu fui escolhido? Eu fui escolhido. Pai Max, você tá arrasando, né? Será que o escolhido pode fumar? Isso, tá difícil de parar, né? Rapaziada, passando só pra avisar que a Netflix anunciou a nova temporada no dia 10 de junho, então nem preciso falar nada. Já deixa o like, porque nós voltamos com tudo. Credo, tem 6 temporadas? Nossa. Eu planejei tudo. Podemos usar a morte dele pra ganhar essa guerra. Conta tudo o que aconteceu com o seu chefe. E avisa que ninguém mexe com os Big Diders. Agora me responde, Big Diders é o quê? É uma gangue ou é uma família? Caramba. Peraí, o garoto branco é um Big Blinder. Ele é filho da Polly Shelby. Ele é filho da Polly Shelby. Você quer se suicidar, porra? Vou ter que assistir esse negócio. As crianças serão levadas para as nossas instituições. Vocês não mandam no lugar onde as crianças... Se eu vier atrás de vocês, e eu ainda posso decidir vir atrás de vocês, vou usar salto alto pra me ouvirem chegando pelo calçamento e terem tempo de se arrepender. Por que sacrificar os meus homens? Afinal, foram eles que causaram isso. Eu acho que a música que é legal vai vir igual que é da hora. Mas caramba. Qual que é a história principal de Picky Blingers, né? Será que não tem nenhum vídeo que conta o resumo da obra? Se tiver, recomenda. Se tiver sobrando alguém aí, saiba que ninguém mexe com a porra dos Big Blinder. Deus vai guiar. E também, cinco mil libras pelo sexo. E cinco mil por ajudar a superar a perda da sua esposa. E a minha mulher, a minha mulher, a minha mulher, não quer a ver. É a ambições e estratégias de um homem que causas. Caramba, a mulher dele morreu, eu nem sabia que ele tinha uma mulher, gente Ela falou que foda, em 5 mil não sei o que, 5 mil por favor, fazer você esquecer sua mulher Você não chegou nem perto Ele trabalha aqui há dois meses e nunca fomos apresentados, a culpa é minha, andei ocupado Toma Shelby Tem sangue na minha mão, ah, nas minhas também Meu Deus, o cara tava lá passando a galinha, um pá Tem sangue na minha mão Ah, eu não sei se eu acho isso muito foda, se eu acho isso da hora, mas que top Ele tá me xingando, eu quero saber, que merda ele disse, que merda ele disse, ele vai se foder Então você não aprendeu, quando minha mãe morreu no final da sua ambição, você não aprendeu suas limitações Eu não tenho limitações Aí, pera, pera, tipo, pera, pera, ele, ele aqui é filho da mulher que morreu, tipo aqui, nos braços dele lá, tá, entendi Mas quantas vezes esse cara tem, parece que ele não é tão velho assim, mas esse menino não é filho dele Gostei do cabelo dele Oh, and by the way, Michael, according to Jack Nelson's personal accounts, he bought passage for five people from Boston to Liverpool People, his wife, his mistress, President Roosevelt's son, himself, and Gina Gray Gina's coming to London, Michael Well, I will be happy to show this Fuck, you fucking bastard Assistir as séries já virou esporte, uma paixão compartilhada por todos A gente Mas só estamos Não, mas é sério, tem que dar o parabéns pro Gabriel Porque as edições dos vídeos são bem feitas, são bem legais de assistir Ensinando pro nosso chefe O que fazemos por essa empresa Michael, volta pra casa Eu não sou mais uma criança Do povo da Irlanda Do exército republicano irlandês Tem certeza? Tenho certeza absoluta Você acha que somos palhaços? Eu estou rindo Essa é a minha proposta Uma reestruturação total da empresa Eu vou ser diretor administrativo E você pode ser o presidente não executivo Dê uma olhada no futuro, Tommy Pelo menos leia de mente aberta Tá frio aqui, Michael Que pena, seu chão Eu queria muito matá-lo Pode entrar no fim da fita Eita miséria, filho da p... Olha Muito legal, muito legal, muito legal Caso vocês queiram que eu traga outras É só vocês me falarem Esse povinho aqui, esse menino aqui Ele é de Cobra Kai, que eu sei Eu vou também, eu vou trazer um vídeo Sobre as mitagens de Cobra Kai E sobre, é, sobre outras coisas também Tem séries Lucifer também, né? Lucifer, eu já assisti Lucifer Tem muita coisa legal, né? Então é isso Comentem aí Espero que vocês tenham gostado E me respondam Picking Blinders é o quê? É... Uma empresa Mas é uma empresa de uma família? Ou... É... Tipo... A família Shelby, né? E aí... Eles têm uma empresa que é a Picking Blinders Ou é uma gangue Ou é uma família de gangue Que tem uma empresa? Se puderem me responder Eu agradeço Um beijo pra vocês E se quiserem recomendar Outros vídeos relacionados É só comentar Um beijo Fiquem com Deus E a gente se vê por aí Tchau 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 Tchau